O músico Flávio de Oliveira da Silva, de 32 anos, conhecido como Fal Silva, morreu depois de ter sido espancado na noite de sexta-feira, 24, em Camassari, na região metropolitana de Salvador, RMS. Ele era guitarrista da banda Afrocidade. Segundo informações da Polícia Civil, o artista foi agredido por um grupo de homens no bairro Novo Horizonte. O crime será investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios, D.H. Camassari. A autoria e motivação do homicídio estão sendo apuradas. O corpo de Fal Silva foi levado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT, do município. O sepultamento ocorrerá às 9 horas deste domingo, 26.